oi gay amizucado no capi é hoje a gente vai gostar ver se o boxe do acessunado é verdade o acessunar esse baquinho do militar acessunar esse barco acessunou o barco de polícia velho o boxe 2 acaba mais massa agora velho o boxe 2 acessunou um barco agora agora velho o boxe 2 agora falta que é um outro mapa outra cidadã o boxe 2 acessunou um mapa e botou um barco eu acho que é botar PC eu acho que é botar PC eu acho que os caras que botam outros mapa eu acho o boxe 2 já vai lhe fazer uma bobeia um manzinho velho e você não lhe faz um bar os baquinhos a dar outro service né muita coisa de boca bobeia é muita mais eu tô mais seleção nova vem a movas skins de de a da dor já tem uma ao tomar vim a movas skins tomar vim a um novo carro toma vim tudo velho eu tô muito animado esse cara é esse aqui ó escrevi o canal desse dono aqui ó do ssp2 o canadão é muito velho velho já velho é muito tempo a ver se eu girei muitos velho aqui ó aqui ó o dono velho eu tô animado eu tô animado eu tô espando a transação chega chega galera a gente vai gavar onde o mafo saia ver da PC eu tô com medo esses barcos vim pago é tomar eu acho que esses aqui não vai vir pago não isso aqui vai vir pago eu acho que é o barco de mim tá isso aqui eu vou beber ver o ciamo diamante é cara esse aqui é pago esse ó esse é pago esse é da o canha eu tô com medo box 2 para de a taís a causa da guerra da o canha eu tô com medo box 2 é russo aqui ó box 2 assinou novas coisas xiganish box 2 ó xiganish xiganish as senhor deixa isso um pouco aqui xiganish xering xiganish xiganish x expecting xiganish x Servi x4 x x x Quase foi um mapa um pouco pesado Esse mapa aqui Um jogo da Pataxinha Fita Do Box 2 O jogo é bulguer É ruim não, sério Só os caras falando da Pataxinha Fita Eu vou mencionar isso aqui É outra piscina É outra piscina É piscina É psicopiata Olha isso aqui Esse aqui é gafo Eu uso outros gafos do meu Eu uso outro gafo Do Somba mesmo Olha, fica massa É 2D É 3D 3D, 4D Legal, velho O Box 2 é muito bom, velho Vamos ver se eu lavei Mas vem em .ce, que é o ponto .6, .move O outro bicho vai aguentar, velho É pior ainda Olha o canal A data foi lançada Esse cara não Esse cara é 2019 É muito recente Tem a Apple Tem a Pestor Tem Que? O Box 2 Deixa eu ver aqui O Box 2 Um grupo Um grupinho Com esse grupo Eu pensei que no jogo de PC Eu fui lançando Box 2 De PC ainda Demorou um bocado de Mil anos depois Mil, 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 mil Mil anos depois Demorou um bocado de meses Ser lançando de PC Velho, você de PC vai ser Eu acho que vai até Gosto de ser Ah não Vai ser mal mal mesmo Vai ser igual ao Box Eu vou ser O Box 2 Vai ser bonito Vai ser chique Doce Acho que Vamos ver o Box 2 Vai ser, velho Tô muito animada De chegar a essa versão, velho É Acabou o vídeo Tchau